Ah, não faz aula louca não! Eu não vou, eu não vou, eu não vou! A área! Tá uma piscina ali? Piscina! 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 Não pode! 4! 5! Eu quero que você incorpore a lésbica e dê uma cantada fudida nela! Boa! Cantada não! Ah, pra Lysk não é difícil, né? Pegada! Mas a pessoa vai se pegar! É legal! Eu vou fazer do meu jeito! Para! Para! Não, que nem homem não! Lésbica! 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 Não precisa ser necessariamente masculina! Lógico que não! Do meu jeito! Mas eu quero sapatona! Ah, do seu jeito vai ser normal! Ela é uma sapatona, então senta lá! Sapatona! Sapatona! É 44! Na balada! Eu nem sou lésbica, eu sou hétero! Tá bom! Eu tô, eu tô, eu tô confundidinha da estrela! Ela é a sapatona e você é a lésbica puritana! Carinha de menina boa! E ainda com os buchos! Na balada, tá? Você é sapatona ou não? É! Mas você é joelho, tem que fazer sério! Você acha que eu vou fazer alguma coisa mal feita, gato, garoto? Fala feminina! Fala feminina! Posso começar? Vai, gira! Vai fazer assim, ó! Um, dois, três e... Vai, valendo! Se vocês fizeram, eu dou ideia pro desafio daí vocês compram! Boa! Você cale sua boca! Cuide sua vida! Você não deveria nem estar bebendo essa cerveja! Cuide sua vida! Posso? Não vou desistir! Vai, vai! Tadinho do doido! Tadinho do doido! Ah, já tá comprando, já tá pagando você com a cerveja! Cala a boca! Vai, quase já deito! A gente já tá pagando! A sapataria progresso apresenta! Lesbian chic! A nova versão... Caminhoneira! Caminhoneira é xixi! Lesbian chic! A nova versão do menino! As mulheres agora não são mais caras! Eu não tenho saco, eu sou lésbica! As mulheres agora são... Para! Não faça por mais! As mulheres não são caminhoneiras, elas são... Você tá tão preso! Chegou que... Não, peraí! Eu sou lésbica patricinha enjoada! Lésbica patricinha enjoada! Se eu sou uma assassina, Se vocês tão querendo que eu faça sapatão caminhoneira, Eu não sou obrigada a ter pulga Pra ficar coçando a minha periquita! Passa um excesso com ele! Não desistir de coçar a periquita! Para! É, não! Mulher! Posso falar? As mulheres não são caminhoneiras, elas são... Ah, o Jimmy tá... O Jimmy tá louco! Eu vou deixar mais complexo! A Lia é uma sapatona caminhoneira, E ela é uma patricinha enjoada, lésbica! A caminhoneira não tem que ser igual a Lia! Uma sapatona Lia! Ah, mas aí sapatona Lia, eu ia chegar em você, E aí você vai fazer com o menino! Carinha, do jeito que eu falei! Caminhoneira! Caminhoneira, caminhoneira! E ela vai ficar fora, porque é uma lésbica! E todo mundo cala a boca! E todo mundo cala a boca! Acho que esse dia foi o dia que eu imagino! Tá duro! Ó, é a última vez! Eu prometo! Vamos cantar a música da Marina! Cala a boca! Cara, amor! Fude patricinha! Um, dois, três e valendo! Eu perdi completamente o amor! Ai, Lena! Tudo em vocês! Eu fui patricinha, gente! Busca da Marina! Vai! Tudo em vocês! É fora, Dimes! Nada machuca e me cansa! Puta, desisti, vou no banheiro! Busca da Marina! Linha! 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 Por favor! Todo mundo aqui é testemunha que eu vintei duas vezes! Linha! Linha! Não faz a louca! Eu vou no banheiro! Eu vou no banheiro! Fica, Linha! Fica, Linha! Tem a música da Marina pra dar o clima! Tudo em você! Jimmy, cala a boca! Linha! Cala a boca! É seu poder! Eu tô ali! Eu tô dentro! É a última vez que eu tento, é sério! Todo mundo quieto! Linha, amiga! Linha, amiga! Um, dois, três e valendo! Toma uma caminhoneira fumante! Fernanda! Vai andar! Vai andar! Não, essa é a versão homem da Linha! Cala! Não é homem, é sapatona! Essa foi parte da Morão! Tudo em você! Nossa, filha, você era chata, hein! Nada mais chupa! Ah, Jimmy, sério! Música da Marina! Ela vai sair e nós vamos parar a brincadeira! Não, mas é trilha sonora só! Tô fazendo trilha sonora! Olha o calor! Passinho, passinho, passinho! Posso? Pode o quê? Sai fora, rapaz! Vai pra onde? Vai procurar a sua cama! Tem um monte de mulher aí pra você! Mas eu quero ela! Tá bom! Pega ela e eu leio de aranha! Eu olho o cabelo pro chão! Tô louca, mãe! Tudo bem, gatinha? Com vida! Você é patricinha enjoada? Ah, eu sou! Eu vou mostrar pra você que esse Mauricinho não tem... Eu tenho! Pegada, gata! Vai cantar! Que eu vou ser na noite! Uma estrada! Não! 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 Arrasou, arrasou! Arrasou! Vai comendo! Vamos fazer Cici! Gira, gente! Gira, gente! Gira, gente! Cadê a garrafa que é presente ali, aqui? Linda! Super feminina! Fernanda! Pergunta ou desafia! Serginho! Agora você decide! Uma pergunta ou desafio prancado! Eu vou pedir um desafio pro Serginho! Ó, presta atenção! Eu quero... Lena e Jimmy Quica! Mas eu me senti liso onde está todo mundo aqui e se fazendo um strip tirando a roupa ficando até de cueca! Quem? Boa! Serginho! Mas você faz todos os dias! Não quero ver agora! Vocês estão sem imaginação! Vocês compram minhas ideias! Dá uma ideia, vai! Dá uma ideia! Eu compro minhas ideias! Fala! Dá uma ideia! Simule uma dupla penetração no ouvido e no nariz com orgasmo, por favor! Eu sinto liso! Ah! Serginho! Prefiro assim, vai! Ah! Pô! Coleca! Tá ficando engraçado! Tá ficando engraçado! Cuidado! Não viu! Não viu! Não viu! Serginho me dá um selinho! É! 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 Vai! 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 Eu quero! Eu quero! Ô Lena, tá feio! Mas minha conversa é paralela, velho! Eu tava contando o caso lésbico! Não, mas não pode! Opa! Testinho! Por favor, viu? Faz a louca! Eu quero ver! Conte um caso lésbico seu, Cadu, por favor! Conte uma experiência lésbica de você! E depois... Brinca de casinha! Eu já tive uma experiência lésbica na minha vida! Nota zero você deu pra mim a lésbica? Eu adoro ele! Ah, eu preferia você como você! Por favor, não! É melhor! Eu ia te mandar uma cantada muito melhor! Serginha! Se eu fosse eu com outra... Se eu te desafiar eu vou fazer isso! Agora você não gostei que você puxou o cabelo dela! Eu acho que eu fiquei, por favor! Por onde você queria? Você não precisa fazer esse posto pra ser caminhoneira! Não, porque eu fiquei, eu quero ver isso! Não, eu não sou caminhoneira! Eu tô desejando isso! Eu não inspiro! Eu sou caminhoneira? Vai! Faz a louca! Não, a puxada que tá dando de cabelo dela foi ruim! Pergunta de novo! Pergunta de novo! Pergunta de novo! Pergunta de novo! Eu sou caminhoneira? Eu sou caminhoneira! Não, agora não é mais caminhoneira, Fih! Agora é cheiro aqui! Cheiro aqui! Cheiro aqui! Qual idade? Foi pai? Que horror! Nossa! Não tem nem de se pegar! Tá sobrando a garrafa, Tim! Que horror! Tá sobrando aquela garrafa! O que que aconteceu agora que tu perdi? Eu quero que você agiu o pá! Fernanda quer que você agiu o pá! Eu sou estressa! Porque isso aqui é... E seduza ela! Isso é? Vem, Pai, tia, amor! E uma dupla bilhetração auricular! Ai, auricular! Gente, eu não quero mais brincar! Vai entrar na piscina, que eu tô com vontade! Vai lá! Vai ficar apelado agora! Agora vai mostrar até aqui! É pequenininho! Tem muito calor! Não enche nem uma enfadinha de anubiagem! Vem ou! Vem ou! Vem ou! Vai! Vai fazer ou não a trip? Eu caminhoneira somou travesti! Travesti e caminhoneira desde quando? Você não sabe nada da solução! 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 Com todo mundo! Vai! Liá! Liá! Se eu não tiver usando camisinha no carnaval, você me liga depois do Big Brother, tá? Não, com certeza ele tá! É fato, cara! Olha lá! Olha! Sabia que é fato? Cadu, tá deprimida! Carnaval é só semana que vem! Relativosa! Eu tenho certeza que ele tá lá! Tô comendo em shorts! Ah! Certo! Menos que eu procure, mais... Deita! Eu pego o outro, meu bem! Eu sento aqui, ó! Deita! Paralelas! Depois de hoje! Não, cara, você deixa lá! Que anda! Deita! Fê! Deita lá! Deita! Bora no desafio! Cadu! Olha o desafio! Vai reduzir até? Tá bom! Bi, eu quase vi tudo! Cê levantou! Aqui, ó! Sobe aqui, ó! Vai, Cé! Vai lá! É tipo, quase! Eu vi um obscuro, uma coisa escura! Cé! Vai lá! Arrasa! Cê não tá ficando colocando seu saco no meu shortinho, não, né? Claro, tá! Não! Lógico que tá! Fernanda, cê me pede seu short amanhã! Eu vou dançar sem música, cara! É, é! Eu dansei, né? Ô, Beth! Vou dançar sem música pra mina aqui, caralho! Não! Sweet! Uh, none! Ts,vereí! Essa música é horrorosa! Tá horrível! Eu não vou começar que... Tá bom! Três bolf! Ts! Ts! Sem música, tempó。 천 절대! Ferginho! Vai! Um, dois, três! E lari lari e em! Não, 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 pera, 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 pera. Ó, na batida, na batida, ó. Tchim, Tchim, Cadu, acabou. Cê sabe que bebê, brindar sem bebê... E forças é um destoço... Não, 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 Marocca, garantei. Não, não, Marocca, garantei. De novo. Que que é essa música? Gente... Nossa, Sandy Junior, cara. Brouxe aí. Ah, Marocca! É pessoal, brouxe aí, Sérgio. Não, é desafio. Ô, Sérginho, vai. Só na batida, vai, Leal. Nós dois. Mas... Reboleixo, reboleixo, reboleixo. Ó, ó. Reboleixo, reboleixo. Não, por favor. Adorado, não atrapalha. Peraí, peraí, peraí.